Times Square, com a gauchada, e mais importante, com o grande da nossa cultura, o seu João Luiz Coréia, que está aqui hoje fazendo uma bailada aqui no Times Square em Nova York. Bora! Faz uma equinópolis aqui. Só foto. Faz uma equinópolis aqui. Faz uma equinópolis aqui. Faz uma equinópolis aqui. Faz uma equinópolis aqui. O que é isso? E a moçada não pega nem banheira Sobre a luz do caneiro Vão até de aparelho Vamos ganhando Sobre ganheira e paneiro Vão até de aparelho E a moçada não pega nem banheira Sobre a luz do caneiro Vão até de aparelho Olha, tem coisa linda Eu sigo a vida alegre Tocando pra essa gente Tudo aquilo que aprendi Hoje tive sorte de nascer lá na campanha E a alegria me acompanha desde o dia que eu nasci Hoje tive sorte de nascer lá na campanha E a alegria me acompanha desde o dia que eu nasci Vão, 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 só tem pedido em bandeira Arranchando em sorriso Vão até de aparelho E a moçada não pega nem banheira Sobre a luz do caneiro Vão até de aparelho Vão, 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 só tem pedido em bandeira Arranchando em sorriso Vão até de aparelho E a moçada não pega nem banheira Muito obrigado do cañero, não me mata a minha cara. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Obrigado.